Uau, olha a aranha que eu achei aqui. Cara, ela pula muito. Olha lá, olha lá, pula, 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 pula. Que aranha bonitinha, gente. Onde é que ela tá agora? Nem eu tô achando mais. Cadê a dona aranha? Olha lá, pulou aqui no galho, agora na folha ali, ó. Dá pra ver? Cadê a aranha? Aí pulou de novo. Ô aranha, fica bonitinho. Foca aqui na câmera. Aí pulou de novo. Caraca, ela pula mais que macaco, gente. Aí, ó. Gente, a aranha pula, pula. Olha que bonitona. Ó, grandinha, deve ter um centímetro, viu? Um centímetro, a danadinha. Aí, ó, aqui. Aqui, 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 aranha, pula, pula. Tem gato no meu pé e eu tô filmando a aranha. Agora é reportagem de aranha. É. Pula, pula, pula. Onde ela foi? Onde você foi parar, a danadinha? Cadê a danadinha? Aranha. Ixi, gente, acho que eu perdi minha aranha. Aranha, pula, pula. Aqui. Não, ali é formiga, não. Sumiu, galerinha? Sumiu a aranha, pula, pula. Ou ela tá aqui em cima? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá nada, pulou, sumiu. Acabou. Tchau, dona aranha. Tchau, tchau, tchau.